Imagina que um conjunto como esse custava R$ 99,99. Aqui na Baird R$ 59,99 você leva, se quiser, uma saia longa assim, ó. O conjunto, a saia mais a blusa R$ 59,99. E esse aqui que tal? Hã? R$ 59,99 você bonitona, morenaça, com uma roupa como essa aqui direitinho da Baird. E tricô então? A partir de R$ 14,99. Mulher, se eu fosse você não perderia não. O 2003 está só começando. É vir pra Baird já comprar, tem outras peças, outros preços. Baird nos principais shoppings de São Paulo, pra você mulher, só pra você.